Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Um Este é o tempo de libertação E o tempo de cura Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Taca 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 neles 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 Não amere Jesus Não amere Jesus Não amere Jesus Não amere Jesus Espírito Santo Vá escuta agora E remova deles Todas as doenças Toda dor Toda maldição Toda interferência demoníaca Em nome de Jesus Toca neles agora mesmo Toca agora mesmo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ele perece Para o colames Seja livre 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 o colames Ele told you mal 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 Seja livre o colames seja livre agora vez seja livre no seu corpo seja livre na sua cabeça seja livre os seus pés seja livre o seu coração seja livre os seus rios seja livre os seus pulmões seja livre todo o mal agora vez seja purificado o seu sangue agora vez demônios de doença demônios de enfermidade demônios de dor saia um terço agora vez saia um terço agora vez demônios de fermeria demônios de curanderismo demônios de ódio demônios de inveja saia um terço agora vez saia um terço agora vez saia um terço homem saia um terço mulher demônios de enfermidade e morreu e morreu e mora para agora vez seja livre esse ódio seja livre esse espirito inveja seja livre essa prisão espiritual Seja livre dessa estagnação Seja livre agora mesmo Seja livre de maldições hereditárias Seja livre de maldições hereditárias Toda opressão demoníaca na sua vida Cessa agora mesmo Seja curado agora Seja curado agora mesmo Você que me assiste Coloca a mão no ecrã Seja curado agora mesmo Seja curado agora mesmo Seja curado agora mesmo Seja curado agora mesmo Seja livre desse cancro Seja livre de diabetes Eu reprendo o demônio de paralisia Para que te largue agora Eu reprendo o demônio de epilepsia Que te largue agora mesmo Você que sofre do demônio de dívidas Dívidas que não acabam Dívidas que não passam Seja livre agora mesmo Seja livre agora mesmo Demônio de desemprego Demônio de desemprego Saia deles agora Você que não trabalha Receba o seu emprego agora Receba o seu emprego agora Receba o seu casamento agora Seja restaurado Seja restaurado o seu casamento agora mesmo Seja restaurado a sua família agora mesmo Seja restaurado o seu negócio agora mesmo Seja abençoado 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 agora mesmo Onde havia escuridão Haja luz Todos os demônios Que tem atormentado a tua vida Que te largue agora mesmo Seja abençoado agora mesmo E agora Olhos cegos abram Ouvidos surdos abram Língua muda desprenda-se Em nome de Jesus 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 Todo O teu sofrimento acaba agora mesmo Toda a raiz do teu sofrimento Cessa agora mesmo Você que não conseguia conceber Receba o novo útero agora 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 Eu profetizo que você vai conceber E será mãe em nome de Jesus Eu profetizo o casamento agora mesmo Seja curado de toda doença Demônio de medo Todos os pactos familiares Sejam quebrados agora mesmo Essa perseguição no seu trabalho Essa perseguição na sua família Essa perseguição no seu negócio Cessa agora mesmo Eu removo o azar da tua vida Eu removo o azar da tua vida Eu removo o azar da tua vida Seja curado agora mesmo Seja curado agora mesmo Seja curado agora mesmo Em nome de Jesus Que essa hemorragia cessa Que essa escola desaparece E agora Você que não andava Carrega as suas muletes e pingalas Levante as mãos Levante as mãos Levante as mãos Levante essas fortes para o céu Eu declaro bênção Para a pessoa nessa forte Que seja curada e restaurada agora mesmo Que esses documentos sejam abençoados agora Receba a luz nesses documentos agora mesmo Receba a luz agora mesmo Receba a vitória agora mesmo Receba a vitória agora mesmo Que o demônio de solidão te abandone Que o demônio de azar te largue Que o demônio de enfermidade te largue Em nome de Jesus Levante as mãos Agradeça a Deus Você está livre Você está curado Você está curado Está curado Levante as mãos Levante as mãos O braço do Senhor nunca vai Levante as mãos Começa a orar Começa a orar Ora, ora, receba